Caros profissionais de enfermagem do Rio Grande do Norte, é com muita convicção e satisfação que sou apoiadora da Chapa 3, concorrente na eleição do CoriRN 2017. Primeiro porque sua composição é fruto de um processo democrático, observado os critérios de ética, de competência, de experiência, de compromisso com o coletivo e em especial compromisso com a enfermagem e saúde de qualidade e segura, como um direito de cidadania. Segundo porque acredito que o sistema COFEM Conselhos Regionais de Enfermagem, criado em 1993, aliás em 1973, por iniciativa e luta da própria categoria, é um espaço importantíssimo de contribuição para a saúde e para a enfermagem que defendemos. A minha experiência como presidente do CoriRN do Rio Grande do Norte foi valiosa para esta afirmação. E digo mais, este sistema, articulado com outras instituições defensoras da sociedade e com outras organizações sociais da saúde e da enfermagem, pode potencializar a sua ação social. Apesar de sua estrutura ainda autoritária, da condução desonesta e criminosa em momentos da sua história, vale a pena investir neste campo. Nunca pensando ou com objetivo em realizar desejos pessoais ou individuais. Sem dúvida, compete a nós, profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fazer a escolha certa para a gestão do CoriRN, que considero uma poderosa estratégia para a conquista dos avanços necessários no seu processo de redirecionamento e fortalecimento. Eu acredito, portanto, que a gestão da chapa 3 fará a diferença. No dia 1º de outubro, não vacile. Escolha a melhor opção. Vote na chapa 3. Avança, CoriRN.